E fala galera, aqui quem fala, é o que eu acho realmente pra vocês e bom, eu estou jogando aqui Frefare junto com a minha irmã Kemele, dá pra baixar um pouco o volume porque não vai dar pra me ouvir a minha voz. Bom, é assim. Frefare eu já trouxe pro canal e já ganhei. Primeira partida eu perdi, mas ganhei a segunda. E agora eu vou, estou entrando aqui no Frefare, para jogar do com a minha irmã Kemele. Ela tá pegando uns trens aqui, uns negócios que estão sentando no Frefare. É o de rede. Comi, ég voto. Pronto, pessoal. Aki, komiði mér á Kemele. E se quando é meu, beleza. Beleza, eu quei meu, vou pegar os negócios que abriu. Eu ganhei essa roupa aqui, mais uma short royale. Ai, meu irmão, é um pouquinho ruim. Ontem a gente tava jogando e ela matou um cara. É, matou um cara, foi bom. Geralmente ela não mata nenhum. Né? Fala alguma coisa, minha amiga. Tá com vergonha? Não. Fala alguma coisa, então. Uma coisa. Você falou pra falar uma coisa, eu falei uma coisa. Você é boa? Mais ou menos. Mais ou menos, você se acha boa? Não. Mas você é boa? Mais ou menos. Mas você é feia? Sou. A mãe sabe que você é feia? Sim. Aí, carrega a partida. Dois minutos de vídeo só. E a gente começando aqui. Que legal. A filha ganhou essas todas. Você já foi? Ah, bom. Caramba. Aqui, a filha tinha um cranal. Um cranal. Cranal? Oh, que bom, hein? Aqui meti um cranal. Mas ela... Ela desistiu do cranal. Meu já foi aqui? Do rambulava. Meu Deus, fica agido. Oi! Tomaram uma formiga aqui. Maranha. Você tá por causa de uma formiga? Jesus. Você queria fazer uma maranha. É ela aqui? Não. Matei ela. Coitada. Não mate formigas. Só como elas... É feio. Só como elas te picarem. Formiga vermelha, tá dizendo? Sim. Já porrei. Já porrei. Já porrei. Já porrei. Calma. 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 Oxe, ela fica apertando aqui. Ai. Ixi. Eu já pulo. Eu pulo agora. Aquele, ele não pulou ainda. Ih, a Camila tá presa no avião. A Camila tá presa no avião. Eu tô aqui caindo de fora, que é tudo mais. E ela tá lá ainda no avião. Ela tá aqui do meu lado. Nossa. Ai, agora eu descobri. Porque... Tá assim. A gente... A internet tava muito ruim aqui. É porque elas tão assistindo na TV. Nossa. Elas tão assistindo no YouTube na TV. Ai, vai ficar assim. Eu vou pegar esse mobzinho e vou colocar aqui. Cês viram, pessoal? Tem cara aqui, Camila. Deitei. Eu não tô vendo você aqui no mapa. Cê viu, pessoal? E tem o cara ali. Nossa, pessoal. Como vocês viram, tá travando. Ó, tu tem arma. Tem arma aí. Ah, jura. Jura. Matei o cara aqui. Ó, cê tá aqui mal perto de mim. Ó, tô andando sozinha. Cê é louco? Cê tá aqui mal perto de mim. Nossa, tô errando vários. Ó, cê viram, pessoal? Miserável. Nossa, a internet. Miserável. Ó, quem é meu ali, pessoal? Ai, tomei tiro. Tomei tiro. E aí, Belé? É você? É. Eu acho que fosse mais quem? Um homem que seja bom. Bom. Tem um homem. Eu tô morrendo. Tem arma nessa casa. Eu acho. Mas eu peguei o melhor. Não tem arma aqui, Camila. Tem cara aqui? Tem uma... Não tem uma... Não tem uma... Não tem uma... Não tem uma... Tem cara aqui, Belé. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tem uma... Tem um... Tem... 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 Por que, Belé? Por que eu peguei uma panela, Belém? Porque você pode matar o Caracol. Ah, viu? Olha lá. Ai, 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 para, sai daí doida, vai, dá panelada nela, nele, nela, nele, tem que ter uma nave de bala aqui, matou, me ajuda, tá sem bala, morreu já, mas ele tem arma, toma, ele tá tomando tiro, eita, eu tô sem bala, vou ter que ir na mão, mano. Voadora, quero sair correndo, toma, vai morrer agora, me ajuda aqui, eu tô tentando matar o cara, puxa, tô me dando tiro, tô correndo atrás dele, tô sem bala, ah, juro, eu também tô. Mano, eu tô tentando dar, Camille, sai daí, sai daí, meu Deus, eu quero ser besta. Tô correndo atrás do cara aqui, matei, matei dois já, o cara, tá bom, vou pegar aquela casa, hahaha. Ai. Cadê? Eu preciso relar aqui. Mano, eu tô com arma, mas não tô com bala. Tô com barulha! Eu vou atirar aqui com a minha mãe, e a gente vai fazer um tivo, troca-de-se, ele tem que Eu tinha que matar ele, na baixa da ma... Matei Peguei a bala dele agora Tá bem aí, Camille? Mano, eu queria estar com física agora Pronto, matei A menina tava morrendo ali pra matar o cara Matei Matei quatro Agora eu tô com bala Agora eu tô com bala Agora vamos lá Tinha cara por aqui que eu vi Toma, Capão Alô Pessoal, eu tava naquela casa Tinha E ela tá de carro Minha mãe tá de carro Adivinha Será que ela sabe pilotar um carro? Pelo barulho que eu ouvi daqui Ela não sabe pilotar não Tem um carro ali também Uma MP40 Não vou trocar Eu vou procurar O que é que aconteceu? Ah não, tá de moto Matou? Ah não, tá ali A gente vai matar aqui Sozinha Pode Vem, vamos O cara aqui Tô tentando acertar ele Tá bom Agora a gente vai tirar o nome Agora a gente vai tirar o nome Pronto Pronto Agora ferrou Tomara que ele tenha bala Matou? Uhum Matou? Matei Vem aqui na moto Calma aí Meu Deus Porque Não, vai Você não E não tem Não dá pra gente ir de moto Eu não consigo subir na moto Não dá pra subir Eu não posso É só ruim na moto que dá Eu vou procurar um carro Mas parece ruim, né? Não, não precisa Eu sei onde tem um carro Agora eu vou abrir a minha Mas não precisa não Eu me viro Olá pessoal Acho que ela tá parada Um Os caras tá morrendo do nada Será que a gente vai buiar? Acho que a gente vai ganhar, hein? Quem é, menina? Você Vem aqui Quer kit? É O médio Fica aqui Quantos? Segura mais Segura mais Toma Eu tenho um oito aqui Toma Toma Dei dois pra você É mais Eu acho que é carro Tem cara Pode ter muito cara lá, tá? Onde? 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 Descarta, descarta, descarta Descarta E o moleque Poupou meu aqui Ah, miserável Pega o multidão Só que eu acho que pra apagar Tem que escolher aquela partezinha Porque quando apaga Eu desmonto E essa aqui Só vem É Todo mundo também É Meu Deus, ela tá parando Com qualquer coisa Depois não vai poder Quem Vem aqui Par de mim Calma aí Eu vou até você Vai Fica aí parada Fica parada Fica parada Fica aí parada É pra você pegar Uma Outra barrinha De vida Eu acho que Isso Pronto Calma Cadê o caro? Matei já Calma Eu já matei Mas a gente tá perto do negócio Calma Ela tá morrendo Agora vamos Agora vamos Deitindo na cabeça dele Vou pegar bala, né? Porque bala Você acha Não se acha em qualquer lugar Eu acho que é Acho Qual que é o lugar Que o meu tá lá ainda Ai, meu Deus do céu O negócio tá A maior parte de mim Eu nem vi É Só a primeira vez Aqui no canal Não é que Só tem dez pessoas vivas Olha lá Daqui Achoo 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 Então vamos pôr uma pesada. Cadê o outro? Toque nele. Toma. Matei. A gente vai ganhar aí, eu acho. Vamos embora daqui, velho. Eu que matei o cara aí, tá? Cabe esse cara que tá aí agora? Eu que matei. É você que tá atirando? Matei o cara na cabeça. Só pra ele aprender. Calma, fi. É, hoje tá apressado. Só ia pegar o carro. Falei. Cadê o menino? Não, pode ir. Eu não quero o carro, não. Eu consigo me virar. Ele já tem esse cara. Boa! Boa! É... Toma. Eu dou um ar na minha cabeça sem querer. Ai, meu Deus. Vitória com o negócio bem da cabeça. Tum! Eu não escolhi o mapa. Ai, Jesus. Bom, a gente começou sem bala e depois a gente começou com muita bala. A gente terminou com várias kills e matou. Quanto você matou? Três. Eu matei nove, eu acho. Nove, dez. É o dez que eu vi aí. É não, sei lá. É dez ou onze. É, esse daqui que é tipo da bebê. É, 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 é. Ganhamos, finalmente. Ah, mamãe, hoje eu devo ir lá na piscina. Agora que eu lembrei. Ah, pode ir. Pode ir. Ah, se a mamãe deixar, a gente pode. Eu vou tirar foto, vou mandar de inveja para a família. Que bom, cara. Que bom, cara. Você tem que matar todos. Vem lá. Como é, carinha? O que? Olha. Você tá gravando ainda? Tô. Vamos. Calma aí. Eu não vou mais jogar, não. Não? Não. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. E se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou. Fui.